Neymar é informado pelo PSG que não faz mais parte dos planos do clube. Olá pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo, peço que você se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Cinco jogadores, incluindo o Astro Brasileiro, foram liberados para negociar ainda nesta janela de transferências. Fim da linha para Neymar no PSG. O clube deixou o Astro Brasileiro de fora da sessão de fotos do elenco parisiense e o informou que ele não faz parte dos planos para esta temporada. Segundo informações do RMC Sport, além de Neymar, quatro jogadores foram informados da decisão, Marco Verratti e Renato. Um assessor da presidência do PSG informou a Neymar e aos outros atletas que eles, mais do que fora dos planos, possuem um bilhete de saída. Eles foram encorajados a deixar o clube até o fim de agosto, quando fecha a janela de transferências. Desde o início da semana, é noticiado pela imprensa internacional que Neymar havia pedido para ser negociado pelo clube parisiense. O pai e empresário do jogador negam o fato, inclusive atacou uma das publicações. Não tenho como confirmar uma notícia que não aconteceu. L-Equipe sendo L-Efaque comentou Neymar pai. Com contrato até junho de 2025, o clube que quiser contratar Neymar vai precisar entrar em acordo com o staff do jogador e do PSG, o Al-Ali da Arábia Saudita é um dos interessados. O assunto da semana é a revelação de que Neymar não quer continuar no Paris Saint-Germain e pediu para deixar o clube até o fim deste mês. O Al-Ilau, que sonha com um atleta desde o começo do ano, chegou com uma proposta astronômica pelo jogador, um salário superior a 35 milhões de reais por mês. O que significa mais de um milhão de reais por dia e 430 milhões de reais por ano. Com esse montante, o camisa 10 poderia comprar a tão sonhada taça da Copa do Mundo e até mesmo pagar todas as multas ambientais em seu nome. Nos do canal Head for the News, estamos de olho nas notícias, até a próxima!